O mineiro e o italiano vivem as barras dos tribunais Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres e que meus filhinhos vivem doentes Um parmo de terra mais para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar lhe dou uma leitoa de presente Retrucou o advogado o senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira senão nós vamos entrar pro cano Este juiz é uma fera caboclo sério e de tutano Paulista da velha guarda família de quatrocentos anos Manda a leitoa pra ele dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado que o juiz vendeu e eu não acredito Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquito Nem fato falou mineiro nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos de a pé meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda foi Deus no céu me deu esse plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome mandei no nome do italiano Menino do ano Abertura